eu vou na moita aonde a ontem muito jombarão de pimenta o jombarão de pimenta é um é um anestésio anestésio natural é um anestésio natural tá hoje tirei o dia para andar na mata na minha mata aqui é a minha reserva né de reserva natural só que é difícil cara é difícil você se passar nela é difícil ó tá cheio de aranha aqui tem bastante pé eu acho que aqui ó achei ó o que jombarão de pimenta ó o arrancar esse pé aqui o que que é o jombarão de pimenta o jombarão de pimenta é o seguinte vou passar direitinho para o jombarão de pimenta o meu pai nós trabalhava na roça roçando capilhando tudo tudo foi direito tudo foi direito aí meu pai pegava carregava uma raizinha dessa aqui ó tá vendo aqui um pedacinho de raizinha dessa o que acontece o pai pegava uma raizinha dessa aqui um pedacinho de raizinha dela mas bem pequenininha o vento aí o pedacinho aqui ó é pegar o canivete canivete corneta que usava capar tudo que foi o pai era capador profissional pegar um pedacinho de raizinha dessa aqui ó só pegava o canivete o canivete o capo de canivete assim rapaz que tem né aí socava socava numa pedra ou em alguma coisa tá vendo e e colocava no dente rapaz um buraco de dente o pai carregava um pedaço de de um pedaço de raiz um pedaço de raizinha dessa aqui ó e para aliviar a dor dentro na hora o pai pegava foi colocado em braga já e eu não tenho braga não meu dente original né ó ó e aí o pai pegava e e e colocar no buraco de dente aliviar o dente na hora só que você colocar um pouco maior estoura o dente na hora tá tudo aqui ó aquiון é nesse é é anestesia natural né an extendi vissara o dente na hora aqui ó ó tá vendo aqui ó ó ó ó isso aqui anestesia a ilívia a cura conhecido por jambrande jambrande e pimenta tá aqui ó ó e Tchau, tchau.